É como um rio, de dentro flui Qualquer vazio, yeah, em mim dilui É como o sol, yeah, a me aquecer Como um farol, yeah, em acender Depois de quando ouvir tua voz Eu quero me desfazer dos nós que tentam me prender Eu não consigo mais respirar Se a tua graça não for meu ar, eu quero você Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer, mais Eu só quero te conhecer, sem tua vida não sei viver Eu só quero te conhecer, mais Eu só quero te conhecer, eu vou te conhecer, mais Eu só quero te conhecer, sem tua vida não sei viver Eu só quero te conhecer É como um mar, a me cobrir, um fogo a me consumir Uma canção, a embalar Meu coração, é o seu lugar Depois de quando ouvir tua voz Eu quero me desfazer dos nós que tentam me prender Eu não consigo mais respirar Se a tua graça não for meu ar, eu quero você Eu só quero te conhecer, mais Eu só quero te conhecer, sem tua vida não sei viver Tá tudo diferente agora Ele me deu uma nova história E não importa o mundo lá fora De dentro que foi o que eu adore Não há nada mais, que eu deseje mais Não há nada mais, que eu deseje mais Não há nada mais, que eu quero tanto Eu só quero te conhecer, sem tua vida não sei viver Eu só quero te conhecer, sem tua vida não sei viver Eu só quero te conhecer, sem tua vida não sei viver E eu deseje mais Se a tua graça não for meu ar, eu só quero te conhecer, mais